Música Pra mim a HH sempre é um momento muito, muito, muito especial, sabe? É um momento que você tem que perceber você mesmo. Na sociedade a gente tem que vestir muita máscara. Música Fiz amizade aqui desde a primeira edição quando eu participei e eu até hoje desde então sempre encontro eles, né? São de vários estados aí. Tem aqueles também amigos que moram no mesmo estado e estão aqui junto comigo. Música Tá incrível o evento, é a primeira vez no Cruzeiro. Assim, tudo isso aqui é um sonho, né? Música Vim com uma galerinha lá de Brasília. Não, namorado não. Mas gostaria. Inclusive vou tentar achar que é hoje. Música Primeira vez na HHEL, já comemorando o meu aniversário de 30 anos e é uma experiência muito bacana. Espero poder comemorar várias vezes. Música Encontrar novas pessoas, né? Encontrar amigos aqui também e conhecer a festa também que eu não conhecia. Música Estamos aqui diretamente de Dilha Bela, onde está acontecendo o Cruzeiro das Loucas. E a gente quer saber um pouquinho a opinião dos nossos convidados. Uma experiência incrível. Eu senti um pouco de maresia, meio mareada. Mas de onda em onda a gente vai caminhando. Voltaria, recomendaria, faria tudo de novo. Tudo de novo, com todas as pessoas. É isso, Brasil. Música E nesses dias de HHEL, a gente tira um tempo pra gente, onde a gente se conecta de novo com os amigos, só curte, sem preocupação, sem estresse. Eu estou aqui com meu marido, com meus amigos, celebrando amor, amizade. E isso pra mim não tem, não existe coisa igual no mundo, não tem preço. Vale a pena, a gente se sente em casa, é uma festa boa, encontra amigos, faz novos amigos. E espero que eu esteja em Cumbuco agora em novembro. Música